Então a CBF, quando fez a primeira reunião definindo algumas diretrizes do Campeonato Brasileiro, proibiu a venda de mando de campo. Todos deveriam definir o seu campo de jogo a uma distância no máximo de 100 quilômetros da sua praça. O Santos escolheu, que foi a sessão, duas sedes. A Vila Belmiro, por lógica, ele é de Santos, e o Pacaembu, que afinal, a torcida santista é muito grande na capital. O Flamengo reclamou que queria a possibilidade de os clubes venderem o mando, que quem decide onde vai jogar são eles. Na Inglaterra isso foi um problema. Quando o Tottenham começou a reformar o seu estádio, a Premier League pediu a definição. Você precisa de uma sede apenas, para que todos os adversários tenham condições de disputa idênticas. Ou seja, não vale você jogar contra um no norte da Inglaterra, no outro jogar em um campo menor, no outro na cidade do interior, e assim vai. O Flamengo, através de um pedido do governador do Distrito Federal, teve a permissão da CBF para jogar no Distrito Federal. Então, o Flamengo terá duas sedes, assim como o Santos. Maracanã, no Rio de Janeiro, e estádio Mané Garrincha, em Brasília. O que você pensa sobre isso? Sobre venda e demanda? Eu me lembro que a Portuguesa e o São Paulo tiveram oferta de um milhão de dólares para jogar no estádio Ninho dos Pássaros, lá na China. Não puderam. Até mais.